Música Ótimo, então a gente vai trazer aqui uma pessoa magnífica que fala sobre dinheiro, que vai dar algumas dicas muito legais pra nós é a Mirna Borges, é capixaba, engenheira mecânica formada pela UFSS coach financeira, vocês querem uma coaching? Pode ser ela? Então sigam elas nas redes sociais A missão dela é levar a educação financeira pra todo o país com uma linguagem simples e descontraída descomplicando o mundo das finanças para jovens e adultos Eu adoro dinheiro, então eu vou assistir a palestra dela Pode vir, Mirna Oi gente, bom dia, quase boa tarde A ideia de estar aqui hoje é falar pra vocês algumas regras de ouro aí pro sucesso financeiro de nós, mulheres empreendedoras Eu estou muito feliz Eu só tenho 25 minutos Então eu tenho que acelerar minha fala Olha só, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês com mulheres, porque a maioria dos eventos que eu vou não são somente pra mulheres E a maioria é do mercado financeiro E eu vou contar um pouquinho pra vocês os desafios Aqui eu me apresento, né Eu sou Mirna Borges Eu formei engenharia mecânica na Universidade do Espírito Santo e engenharia de petróleo na Universidade Vila Velha Esse foi meu primeiro desafio como mulher em um mercado que só tinha homens Então ao fazer engenharia mecânica era eu e mais uma mulher e mais 58 homens na sala Então começou o desafio ali Mas foi bem ameno Eles respeitavam e tudo Eu tinha até um apelido carinhoso, né Eles não me chamavam de Mirna Eles me chamavam de Mirnão Então tipo, eu era como eles ali E tava tudo certo E eles me ajudaram muito Aí logo que eu me formei Eu fui trabalhar em uma empresa multinacional do ramo de petróleo Que se chama Schumberger Comecei a trabalhar fora do país E vim depois transferida pro Brasil E aqui o meu desafio de fato nessa área predominantemente masculina começou Porque essa empresa trabalhava, né Prestava serviços pra Petrobras e detentoras de campo de petróleo Então eu embarcava nessas plataformas que às vezes a gente vê no jornal Navio sonda E eram homens Homens, homens, homens Passei por alguns problemas também Em plataforma de petróleo Porque na equipe que eu trabalhava Como eu era engenheira Muitas vezes os técnicos Eles estavam acima de mim Eu era da equipe deles Mas eu ganhava mais do que eles Então imagina Uma mulher engenheira Um técnico Coordenando a equipe E eu ganhando mais que esse técnico Então isso gerava um conflito todos os dias E o trabalho que eu fazia na plataforma Era um trabalho braçal Então era 12 horas em pé Correndo Anotando o dado Montando planta de petróleo Que a gente levava pra fazer o teste de poço Carregando o tubo Batendo marreta Eu acho que eu ainda vou botar um vídeo desse meu aqui Batendo marreta Porque o pessoal não acredita E como geralmente Essas pessoas que estavam acima de mim Elas ficavam indignadas pelo fato de uma mulher Engenheira Ganhar mais do que eles Eles não pegavam leve comigo E nem com nenhuma mulher Então era de igual pra igual Mas passei por aquilo Mas eu sabia que meu lugar não era na engenharia Eu amava ensinar O que eu aprendesse na engenharia O que eu aprendi nessa empresa Chulumberger Como engenheira de petróleo Eu ensinava Para os trainees que estavam Falei que tinha problema Com o passador de slide Eu ensinava Então eu sabia que Alguma coisa eu ia ensinar Esse era o meu talento Ensinar de forma descomplicada E quando eu vim transferida pro Brasil Eu transferi o dinheiro que eu ganhei lá também E nesse momento que eu transferi A gerente do meu banco me ligou E aí começa a minha história Mirna, tenho dinheiro aqui pra você investir Vem aqui conversar comigo Bater um papo Tomar um café Que a gente vai investir seu dinheiro Eu não sabia nada Como investir o meu dinheiro E nem o que fazer com ele Eu só sabia que eu deveria gastar menos Do que eu ganhava Foi isso que eu aprendi com os meus pais Ótimo, coloquei em prática Eu nunca me endividei Mas A gerente do meu banco chegou Me ofereceu de tudo e um pouco Ela me ofereceu uma previdência Falou que era ótimo Eu aceitei Me ofereceu um consórcio Falou que era ótimo Eu aceitei Um seguro de vida Sendo que eu já tinha um da empresa Eu aceitei Coloquei meu dinheiro em um fundo multimercado Falando que rendia Maravilhas Eu aceitei também Saí de lá feliz da vida Pensando que eu tinha assinado Meu passaporte da riqueza Nossa, agora o meu dinheiro vai render Horrores E fiz isso Aí dois meses depois eu fui ver Que todo meu dinheiro estava em um fundo multimercado Para quem não sabe o que é fundo multimercado Ele varia bastante Aí dois meses depois eu fui olhar o meu dinheiro Achando que ele tinha rendido um monte Eu tinha perdido dinheiro Aí eu quase dei um ataque Falei Como assim? Eu perdi dinheiro Ela falou que estava rendendo um monte Bati lá na sala dela Falei Olha, você me enganou Ela Não, eu não te enganei Não Eu falei que rendi um monte Mas não é todo mês que rende um monte Às vezes diminui Às vezes aumenta Aí eu falei Tá Mas eu tinha saído com aquela papelada de lá Curiosa Eu falei Como é que ela falou esse monte de coisa para mim Aí falou de CDB Taxa Selic CDI Fundo multimercado PGBL Tabela regressiva Progressiva Eu saí de lá Com um nó na cabeça Falei Como que ela falou isso tudo para mim Eu saí da engenharia Eu não sei investir em nada Passei por aquelas matérias de cálculo Arranquei os cabelos Ah não Isso eu vou aprender Eu falei Eu não sei Mas ninguém nasceu sabendo E aí eu comecei a estudar E quanto mais eu estudava Mais eu me arrependia das escolhas que eu tinha feito Aham Eu falei Gente como que eu pude fazer isso Com a minha Gente como é que eu fiz isso com o meu dinheiro Aí eu falei Gente essa gerente Né Ok Mas na verdade a responsabilidade foi minha Não é É autorresponsabilidade É de vocês também Cuidar do dinheiro de vocês Da melhor forma possível Então a gente precisa Entender isso E aí Passando por esse processo Deixa eu acelerar Passando por esse processo todo Em 2016 Eu já tinha aprendido a dar os primeiros passos na área dos investimentos E aí eu perguntava aos meus amigos O que que eles faziam com o dinheiro Uns falavam que estavam endividados Outros falavam que estava na conta corrente Outros na poupança Eu falei Gente Falei Se eles não sabem cuidar do dinheiro Imagina o restante da população Como é que deve estar Tá todo mundo sendo enganado pela gerente do banco Batendo meta Aí eu falei Tá Falei com um amigo meu Mais novo do que eu Falei Gustavo Olha só Eu tô querendo criar um blog Pra ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro Aí ele olhou pra minha cara Blog Gente Não lê isso não Eu falei Então o que vocês fazem da vida? A gente assiste o YouTube Gente Eu mal tinha aberto O YouTube na minha vida Aí eu falei Ah é o YouTube? Ele É A gente assiste o YouTube Vem aqui pra gente gravar um vídeo Aí eu falei Gustavo Eu não tenho câmera Eu não tenho nada Aí ele Eu tenho uma câmera Eu falei Então tá Então vamos criar um canal E aí nasceu Economirna no YouTube Que eu falei Ah economia Vou falar de economia Mas Mirna virou economirna E começou assim O canal no YouTube Com a cara e com a coragem Com a vontade de ajudar E o que eu aprendi ao longo desse tempo É que a verdadeira prosperidade Ela vem pra gente Quando a gente utiliza o nosso chamado O nosso talento Pra servir A outras pessoas Para servir a outras pessoas Então Pensem bem nisso É servir Muita gente hoje Chega assim pra mim No meu Instagram Ah aproveita Me sigam lá Tá Arroba Mirna Underline Economirna No Instagram No YouTube Economirna Eles chegam assim Como é que eu faço Pra ganhar dinheiro Nessa área de finanças Aí eu Primeira coisa que eu falo Pergunta errada Começou? Já começou errado Eu comecei esse canal Gente Eu nem sabia que eu poderia ganhar dinheiro com ele O canal no YouTube Hoje ele tá com Ali tá 780 Hoje tá com mais de 840 mil inscritos Criado em 2016 Não sabia que eu poderia ganhar dinheiro Foi um ano que eu sustentei o canal Com a engenharia Então eu que comecei Fui comprando equipamento Fui melhorando a edição Fui tirando do meu bolso Porque era uma coisa que eu amava fazer Até que chegou um momento Que uma corretora bateu na porta do meu canal E falou assim Ei, a gente quer te patrocinar E era a corretora que eu comecei investindo Então eu falei E era a minha cara Eu falei Poxa, que bacana Nesse momento eu larguei a engenharia E fui viver do que eu mais amava fazer Que é com o canal Hoje não é só o canal Hoje a gente vive também Pra quem quer saber dessa área de YouTube Instagram Então a gente vive Hoje a gente tem um banco Que patrocina com exclusividade o canal Que é o BTG Tem também outros vídeos patrocinados Tem public posts no Instagram Tem cursos digitais Tem eventos Tem palestras Enfim Então a Economirna nasceu Como uma microempreendedora individual E hoje é uma microempresa E pra mim, engenheira As dicas que eu vou dar aqui pra vocês Foram tranquilas de tocar O meu principal desafio Com uma microempresa É gestão de pessoas Eu não aprendi isso na faculdade Eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu Em fazer contratação Em fazer a gestão dessa equipe Estabelecer metas É assim É um constante desafio como empreendedora Eu aposto que vocês mulheres também Devem ter esses desafios E outros além Então, tem vários ebooks meus na internet Escrito pra quem precisar, tá? Só ir lá baixar Sempre tá nos meus stories do Instagram Pra baixar o link Que tem no meu canal do YouTube Então, aqui tá a minha missão E eu recebo essas mensagens Todos os dias De pessoas que acharam Que não era possível Dar o primeiro passo Tinham medo de tirar o dinheiro da poupança Porque, gente Não é difícil Aprender e investir É só uma questão de você se permitir Parta do ponto que ninguém nasceu sabendo Eu não nasci sabendo Ninguém nasceu sabendo E é um constante aprendizado Eu não sei tudo E nunca vou saber tudo Mas o pouco que eu sei Eu pude ensinar Eu pude ajudar E continuo compartilhando até hoje E eu adoro também compartilhar as derrotas Porque muita gente gosta de compartilhar as vitórias Mas eu acho que com as derrotas Eu ajudo as pessoas a não passarem pela mesma coisa que eu passei Então, eu gosto de frisar bem isso E aí a regra número um para empreendedores Porque eu só tenho 12 minutos agora Tenho que acelerar aqui Tem uns 500 slides ainda Estou brincando Mas tem bastante Regra número um Não misture as contas das pessoas físicas Com a conta da empresa Pode ser básico para uns Para outros não Mas esse é o primeiro erro Que eu vejo empreendedores cometendo Então, queridas empreendedoras Mesmo que você seja Micro empreendedor individual Que não precisa ter uma conta jurídica Abra uma conta jurídica Porque já vai te ajudar A diferenciar A descolar da sua conta pessoa física Estabeleça o seu prolabore Porque no momento que você não faz isso Mistura as coisas Você não entende Nem para onde está indo o dinheiro da sua empresa Então, mesmo que você seja Uma micro empreendedora individual Ou um autônomo Entenda como uma empresa Que vai crescer Você precisa entender Qual a lucratividade Quanto que eu vou reinvestir no meu negócio E misturando as contas É um grande problema Porque tem gente que faz Do caixa da empresa o bolso Então, precisa comprar uma roupa Pega o dinheiro Precisa fazer outra coisa Pega o dinheiro No final Está tudo embolado E não sabe nem por onde começa A melhorar a situação Então, se hoje é o seu caso Que você saia daqui Entendendo que você precisa Fazer essa divisão Pessoa física é pessoa física Pessoa jurídica é pessoa jurídica Não misture as coisas, tá? Eu não vou pedir nem para levantar a mão Quem faz isso Não vou pedir, tá? Gostaria, mas eu não vou pedir Eu peço quando está em um grupinho menor Mas, enfim E aqui Eu venho falando de uma coisa Hoje, gente Uma conta jurídica Na maioria dos grandes bancos Ela é cara, tá? Então, você vai pagar manutenção Vai pagar por TED É um pacote caro Então, para um MEI Abrir conta e pagar 100 reais de tarifa por mês Eu acho muito Mas, saiba que existem As contas digitais hoje Que são livres de tarifa Eu tenho uma conta PJ hoje Que eu não pago Um real de mensalidade Eu não pago nada por TED Eu não pago nada de nada A quantidade de TEDs Que eu faço no mês Nessa conta jurídica Para pagar todo mundo Se eu tivesse uma conta Em um grande banco Eu estaria tendo Um gasto a mais Então A gente tem aí A melhor PJ Por enquanto ainda É a do Banco Inter Para quem não conhece Pesquisem, anotem Para a MEI Eles têm conta para a MEI E têm conta também Para a microempresa Então A minha é neles A conta jurídica Mas você tem que abrir a conta Pessoa física primeiro Mas é ótimo Você não vai pagar nada Isso é uma maravilha Deixa eu ir passando aqui Tá Isso aqui é para a pessoa física A gente vai começar A falar um pouquinho Porque eu sei que tem gente Que está enrolado aí Na pessoa física E se está enrolado na física Deve estar enrolado na jurídica Também, né Então eu sempre falo uma coisa Você vai ter que fazer Um diagnóstico Quando a gente está com um problema A gente não vai ao médico Para descobrir A causa desse problema Com as nossas finanças É a mesma coisa A gente tem que fazer Um diagnóstico Se você não identificar Onde que está o ralo De dinheiro Como é que você vai fazer Para cortar? E é cortar com equilíbrio Viu, gente? Eu não sou extremista não De ficar Ah, não vai tomar mais O café que você gosta Não vai sair Não é isso Existem coisas Que dá para a gente cortar Sem afetar Sem afetar a nossa qualidade de vida Por exemplo, tarifas bancárias Ninguém hoje mais precisa pagar A tarifa bancária Se paga É por falta, às vezes, de conhecimento Não precisa Tem as contas digitais Você também pode transformar A sua conta bancária Em uma conta essencial Que é zero mensalidade Mas ela é mais restrita Vai pagar por TED Se tiver que fazer Tem as anuidades De cartão de crédito Que muita gente paga Anuidade de cartão de crédito E não está usufruindo nada Daquele cartão Então é uma coisa Que dá para cortar Todo ano Dá para você ligar Para a sua operadora De celular Porque sempre surge Uma promoção nova E você fica de fora Então liga Renegocia Às vezes você está lá Pagando TV a cabo Assiste uma vez no mês Será que vale a pena? Então são pequenos gastos Que a gente começa a olhar E corta Vai cortando E está tudo ótimo Você não perdeu Qualidade de vida Então esse diagnóstico É para você anotar Suas despesas Identificar o problema Eu vou correr um pouco aqui Gente Mas tudo isso Tem lá no meu canal do YouTube No Instagram também É importante Que a gente tenha Prioridades financeiras Quais são os nossos sonhos? Porque se a gente Não sabe o que quer Qualquer coisa serve É basicamente assim Se a gente deixa Para juntar o que sobra No final do mês O que acontece? Na maioria das vezes Não sobra nada Então se pagar primeiro Tem que ser o primeiro passo Que a gente tem que dar Recebo mil reais Mirna Eu gasto tudo Que eu ganho Será que dá para você Começar pelo menos Com cinco reais A se pagar primeiro Porque aí você muda A sua mentalidade De gastador Para poupador E aí o próximo passo É se tornar investidor Aprender a multiplicar O que você Poupou Então é importante Que vocês escrevam E entendam Quais são os sonhos De curto, médio e longo prazo De vocês Clareza A gente precisa de clareza Em tudo Seja na nossa vida pessoal Como na nossa empresa Onde que você quer chegar O que você quer realizar E aí tem as metas também Que a gente tem que traçar Orçamento Quando a gente estabelece um sonho Ah, meu sonho é viajar para tal lugar É importante Que a gente comece A traçar um plano De como você vai realizar aquele sonho Então para você saber Quanto que você vai ter que juntar por mês Ou fazer renda extra Você precisa fazer Uma pesquisa de preços Você vai ter que saber Quanto que custa esse sonho Muita gente quer viajar Para algum lugar Vai juntando dinheiro Mas na verdade Ela nem procurou saber Quanto que vai custar a viagem Aí chega na data da viagem Se enrola todinha no cartão Viaja, né? Não juntou tudo Ficou faltando E aí paga a viagem O resto do ano Tem coisa mais Todo mês Ela voltou Ela está pagando a viagem dela Em suaves prestações Então a gente tem que se programar E aí para a gente conhecer O nosso orçamento Tem essa regra aí Que eu falo muito dela Que é o 50-30-20 Então 50% do que você recebe Do seu salário hoje Vai para gastos essenciais É claro que você pode Gastar menos do que isso Mas a gente sempre põe Porque se passou de 50% É porque algo está saindo aí Do padrão 30% para estilo de vida Então restaurantes Viagens de curto prazo Um final de semana O lazer em si E 20% para sonhos Que eu falei Os sonhos de curto Mede longo prazo Você vai destinar isso Para investimentos Mas para quem ainda não começou a investir Destinar 20% Parece uma coisa muito distante Então destine o que você pode destinar Nesse momento E tem gente que fala assim Ah Mirna Poupança não é um bom investimento Eu falei Não, existem melhores Mas aí a pessoa fala assim Então não vou investir em nada Não sei investir Não vou deixar na poupança Que é ruim Nem vou investir em nada Comece com o que você pode Da maneira que é possível Para você nesse momento Se o único lugar que você consegue Juntar dinheiro hoje É na poupança Deixa na poupança É melhor do que você não ter nada Depois você vai fazer o que? Vai aprender a investir Com inteligência Vai aprender a escolher Opções melhores Para o seu dinheiro Mas comece E aí vem aquela dica Que eu falei com vocês Que a gente tem que se pagar primeiro Temos que estabelecer limites na vida Para tudo na vida E para as nossas finanças A mesma coisa E refletir antes de gastar Para a gente não sair aí Comprando um monte de coisa desnecessária Que não vai fazer diferença nenhuma Na nossa vida E o nosso armário já está cheio Abarrotado de coisas E aí vem o poupar Todos os meses Então é uma escadinha Primeiro você economiza Depois você guarda o que você economizou Depois você multiplica o que você poupou Então são esses três passos Ah, aquilo lá eu falei para a pessoa física Regrinha aqui Segunda regra para empreendedoras Fluxo de caixa Quem aqui que faz fluxo de caixa? Bastante, viu? Ótimo Então, gente A gente precisa controlar Porque se você não sabe Quanto que entra Quanto que sai Os gastos futuros Você não sabe nem o capital de giro Que você precisa Como é que você faz Se você não sabe isso E aí eu uso algumas ferramentas Que é o aplicativo controle Para quem não conhece Meu controle é pago Mas tem o Zero Paper também Tem outros disponíveis online Tem planilhas do Sebrae também Que ajudam E o capital de giro É importante a gente entender O capital que a gente precisa Para fazer a nossa empresa trabalhar Gente, eu só tenho dois minutos Então vai ser assim Voando E a gente pode investir O capital de giro Ele não precisa ficar parado Na conta corrente Existem investimentos Igual os CDBs de liquidez diária Que você coloca o dinheiro lá Em dia útil E o horário comercial você resgata Pelo menos ele está rendendo alguma coisa Muita gente fica deixando o dinheiro Da empresa parado em conta corrente Invista Invista o dinheiro Então tem possibilidades Com liquidez diária Para você fazer isso E eu vejo muitos empreendedores Não fazendo isso E aqui eu falo um pouco de investimentos Mas não vai dar tempo Temos um minuto e quarenta e nove Só para falar com vocês Então o que eu quero que fique claro aqui Gente Eu sempre estou no Instagram Ajudando empreendedores Ajudando pessoas físicas A melhorarem a vida financeira E a investir É Arroba Underline Arroba Mirna Underline Economirna E no Youtube Com o canal Economirna Então tudo sobre investimento Vai ter uma playlist Lá para vocês Playlist investimentos O básico Playlist tesouro direto Playlist fundos imobiliários Playlist ações E aí você vai assistindo Uma por uma E você vai evoluindo Não tenha medo Gente Ninguém melhor do que nós mesmos Para cuidarmos Do nosso dinheiro A gente demora tanto para ganhar Trabalha ali Com afinco para ganhar esse dinheiro E quando ele chega A gente não sabe nem onde investir E como cuidar Então procurem Se informem sobre isso Viu? Que faz uma baita diferença Deixa os juros compostos Trabalhar a nosso favor Que você aplica Tendo o tempo a seu favor Ele vai trabalhar E vai crescendo a bola Do juros sobre juros E a última frase Nada muda Se você não mudar Então tudo que eu falei aqui Correndo Se entrar por aqui Se sair por aqui Diferença nenhuma vai fazer Tomara que tenha ficado Algum ponto principal aqui Que seja essa última frase Porque se você não der o primeiro passo Ninguém vai dar o primeiro passo Por você Beleza? Terminei Doze segundos na hora Tchau 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 Tchau, tchau.